Foi necessário fazer essa mudança realmente, mas com o passar do tempo as coisas foram se encaminhando, a gente foi entendendo aí algumas questões de segurança. A TV Correio tomou algumas medidas de precaução por conta da quarentena. Teve toda uma logística para que menos pessoas estivessem no mesmo local. A gente tem que usar todos os equipamentos de segurança, eu, os outros, porque a gente garante a nossa saúde e garante a do colega também. O público pediu, os telespectadores, pelas redes sociais, através de ligações aqui para a nossa redação e estamos de volta. Nesta segunda, o Jornal da Correio está de volta à hora do jantar, às 10 para as 7 da noite, maior, com mais informações de todo o Estado, direto para a sua casa. E aí